Quero terminar, Renan, dizendo para você que o trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra-prima que vai ficar para a história do Brasil e é através daquele relatório que a gente vai colocar Pazuelo na cadeia. É através daquele relatório e da quebra do sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver quem é o neto nesse país.